Você sabia que existem mais de 3.500 espécies de cobras em todo o mundo? É muita cobra, né? Algumas delas bem pequenas, outras enormes, quase inacreditáveis. Já tivemos relatos de uma cobra gigante que era capaz de devorar crocodilos. Não é tão assustador quando encontramos uma cobra pequena rastejando pelo chão, né? Apesar do perigo, ainda assim conseguimos ter o controle da situação. Mas quando se trata de uma cobra de 7 metros para mais, a história muda. É inacreditável que realmente existem anacondas gigantes vivendo entre nós. E claro, se não tivesse várias gravações dessas sucuris, seria difícil acreditar que são reais. Se você ainda acredita que é impossível cobras gigantes viverem no mundo, quero te apresentar primeiro a Titanoboa, considerada a maior cobra já descoberta. Esse animal foi capaz de alcançar mais de 15 metros de comprimento e pesar mais de 1.133 quilos. Foi a partir dessa descoberta que vieram os famosos filmes de anacondas. Uma ótima inspiração, não é? Mas a Titanoboa não matava suas caças com as presas e nem com o veneno, como fazem outras espécies de cobras. Em vez disso, elas as magavam até a morte, como fazem as nossas sucuris. Esses animais eram capazes de matar crocodilos gigantes e tartarugas. Por isso, já dá para imaginar a força que ela possuía. Ainda hoje, há vários relatos da possibilidade de cobras gigantes como essa ainda viverem em nosso mundo. Você acha que é possível? Bem, na minha opinião, há tantas coisas no mundo para a gente descobrir que eu não duvido de mais nada. Até porque já existiu, né? Se você ainda não é um inscrito em nosso canal, se inscreva agora para não perder nenhum conteúdo. E deixa um like neste vídeo. Recentemente, foi postado um vídeo na internet que recebeu milhares de críticas e também dúvidas. Veja o vídeo agora. Segundo informações, ele foi feito em um parque de animais selvagens. Um turista menciona que estavam fazendo um passeio. E quando foram voltar novamente para o automóvel, essa sucuris gigante estava enrolada nele. Bem, todas as pessoas em volta parecem não acreditar no que está vendo. E como é possível existir um animal desse tamanho? O que você acha sobre esse vídeo? Será que ele pode ser real ou é apenas uma montagem fake para assustar os internautas? Quero sua opinião sobre isso, hein? Se você gostou desse vídeo, deixa um like nele e conheça outros vídeos semelhantes em nosso canal. Um abraço e até a próxima! Tchau!